O cristão deve guardar o sábado ou domingo? O que diz a Bíblia sobre isso? Quem não guardar o sábado pode perder a salvação e ir para o inferno? Foi um imperador romano que trocou a guarda do sábado pelo domingo? E isto muda o que finalmente? Guardar o sábado é uma ordenança para judeus, mas também para todos os cristãos pelo mundo? O que mais distingue Israel e o povo judeu das nações é a observação do sábado. A primeira menção de sábado ou o sétimo dia se acha em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3 que diz No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Curiosamente, os povos antigos também tinham o costume de observar os sábados, especialmente o povo da Babilônia. Eles observavam os dias 7, 14, 19, 21 e 28 de cada mês. Até o rei da Babilônia não podia fazer certas coisas no dia que eles chamavam de Sabatur. Mas em Babilônia, a observação desses dias estava ligada à astrologia e não com o propósito de agradar a Deus. Conforme o ensino de Êxodo capítulo 16, dos versos 23 a 29, o sábado já era uma instituição quando os dez mandamentos foram transmitidos. Confira o texto. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje, vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias, vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, não acharão. Embora que a ideia de observar os sábados foi comum antes da lei, os seus detalhes específicos foram estabelecidos pela primeira vez no conteúdo da lei que foi entregue no Sinai para Israel. É importante notar que o sábado foi dado somente a Israel, como revela o texto de Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17, que diz Em hebraico, a palavra sábado é Shabá. E significa cessar ou descansar. Era para ser principalmente um dia de descanso de todo o trabalho e também um dia dedicado à adoração a Deus. Isto era o propósito do sábado. O sábado era uma ordenança de Deus que não podia ser violada. E qualquer um que desobedecesse, a penalidade era a morte, como mostra o texto de Êxodo capítulo 31, versículos 12 ao 15, que diz assim Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Tu, pois, fala aos filhos de Israel, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. No livro de Números capítulo 15, versículos 32 ao 36, conta a história de um homem que desobedeceu essa ordenança e pagou com a própria vida. Confira! Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, O homem terá que ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas Israel nem sempre guardou o sábado. Um famoso rabino judeu chamado Ashad Han, certa vez disse, O sábado guardou Israel mais do que Israel guardou o sábado. Os judeus observavam o sábado de um modo geral. Não trabalhavam e dedicavam o seu dia para adoração ao Senhor. Mas o descanso não era estritamente ou rigidamente observado. O povo viajava percorrendo a terra. De fato, a observação do sábado degenerou tanto que foi uma das maiores razões pelas quais Deus permitiu o rei Nabucodonosor da Babilônia de atacar e vencer Israel. Veja, Assim me disse o Senhor, Vá colocar-se à porta do povo por onde entram e saem os reis de Judá. Façam o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes, Ouçam a palavra do Senhor reis de Judá. Todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, Vocês que passam por essas portas, Assim diz o Senhor, Por amor à vida de vocês, Tenham o cuidado de não levar cargas, Nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, Nem façam nenhum trabalho no sábado. Mas guardem o dia de sábado como o dia consagrado, Como ordenei aos seus antepassados. Contudo, Eles não me ouviram, Nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir, Nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, Diz o Senhor, E não fizerem passar carga alguma pelas portas desta cidade, No sábado, Mas guardarem o dia de sábado como o dia consagrado, Deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, Então os reis que se assentarem no trono de Davi, Entrarão pelas portas desta cidade, Em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros, Virão em carruagens e cavalos, Acompanhados dos homens de Judá, E dos habitantes de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá, E dos povos ao redor de Jerusalém, Do território de Benjamim, E de Safelá, Das montanhas e do Negeb, Trazendo holocaustos e sacrifícios, Ofertas de cereal, Incenso e ofertas de ação de graças ao Templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem, E deixarem de guardar o sábado como o dia consagrado, Fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém, No dia de sábado, Porei fogo nas suas portas, Que consumirá os seus palácios. No exílio da Babilônia, Os judeus começaram a dar mais ênfase sobre o sábado do que nunca. Você faz alguma ideia do porquê? Porque na Babilônia, Eles foram despojados do templo, Dos sacrifícios e da sua adoração cerimonial. E foi nesse período que Deus levantou Esdras e Neemias, Que obedeciam os preceitos de Deus. Preceitos como circuncisão e o sábado, Que tornaram-se os primeiros símbolos do judaísmo. Podemos ver um grande contraste entre os que foram levados para o cativeiro, Com os que ficaram na terra em relação ao sábado. Observe o que Neemias encontrou, Quando voltou a Jerusalém. Naqueles dias vi que em Judá, Alguns pisavam uvas nos tanques de prensalas no sábado, E ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, Junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro, Que moravam em Jerusalém, E traziam peixes e toda espécie de mercadoria, E as vendiam em Jerusalém, No sábado, Para o povo de Judá. Diante disso, Repreendi os nobres de Judá e disse-lhes, Que mal é esse que vocês estão fazendo, Profanando o dia de sábado? Por acaso, E seus antepassados não fizeram o mesmo, Levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós, E sobre essa cidade? Pois agora, Profanando o sábado, Vocês provocam mais ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, Na véspera do sábado, Ordenei que fossem fechadas, E só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, Para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, Os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria, Passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, Dizendo, Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, Mandarei prendê-los. Depois disso, Não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem, E fossem vigiar as portas, Afim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, Ó meu Deus, E tenha misericórdia de mim, Conforme o teu grande amor. Neemias capítulo 13, Versículos do 15 ao 22. Já em Jerusalém, Funcionava assim. Um sacerdote ficava na torre do templo, E tocava a trombeta como sinal, Para acessar o trabalho, E começar o sábado de descanso. Nas outras cidades, Um judeu ia para o teto da sinagoga, E tocava a sua trombeta seis vezes. A primeira vez, Sinalizava para quem trabalhava no campo, Para parar, Para acessar os trabalhos. O segundo toque da trombeta, Era para as lojas na cidade, Serem fechadas. O terceiro toque, Era para avisar as mulheres da casa, Para tirar as panelas dos fogões, E guardá-las. Depois acontecia um intervalo, E a trombeta era tocada três vezes em sucessão, Indicando assim o começo do sábado. A guarda do sábado era tão importante, Que depois de tocar, Não era lícito para o trombeteiro, Levar sua trombeta. Ele tinha que deixá-la no teto da torre, Ou da sinagoga, Até o término do sábado. Já na Idade Média, O sábado foi um momento de descanso, Em meio a tantas perseguições aos judeus. Eles só tinham repouso e descanso, No sábado com a sua família. Na sexta-feira, Logo cedo, Os judeus cuidavam da limpeza, E organizavam tudo, Como preparação para o sábado. Usavam uma toalha mais bonita, Sobre a mesa, E tudo de melhor, Era empregado naquela noite. Depois de jantar, A família cantava. Cantavam ali mesmo, Na mesa, Com toda a família reunida, Honrando o dia de sábado. Era costume também, Convidar uma visita para jantar, Especialmente um sábio, Que podia dar uma interpretação, De um estudo, De um trecho da Torá. A comida preparada, Geralmente era peixe, Ou ganso, Bem temperado, Acompanhado de um tipo, De um pão especial, Feito exclusivamente, Para o sábado. Chamado de, Xalô, Ou xalus, Era o pão, De sábado. Já nos tempos atuais, A maioria dos judeus, Pensam que o descanso do sábado, Rigidamente observado, Por Esdras, Neemias, E outros, Foi preservado, Somente porque, As circunstâncias, Eram favoráveis, Mas desde as modificações, Do século XIX, Foi impossível, Observar o sábado, De forma rígida, Conforme o ensino de números, Capítulo 28, Versículos 9 e 10, É impossível, Até para os ortodoxos, Observarem o sábado, Segundo a lei, O texto diz assim, No dia de sábado, Faça uma oferta, De dois cordeiros, De um ano de idade, E sem defeito, Juntamente com a oferta, Derramada, E com a oferta, De cereal, De dois jarros, Da melhor farinha, Amassada com óleo, Este é o holocausto, Para cada sábado, Além do holocausto, Diário, E da oferta derramada, E o cristão, Como fica? Ele deve guardar o sábado, Ou o domingo, O domingo, Foi a invenção de um papa, Como dizem alguns, Você lembra também, Da acusação dos fariseus, Contra Jesus, E os seus discípulos, Como está lá em Mateus, Capítulo 12, Versículos de 1 ao 8, Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras, De cereal no sábado, Seus discípulos, Estavam com fome, E começaram a colher espigas, Para comê-las, Os fariseus, Vendo aquilo, Lhe disseram, Olha, Os teus discípulos estão fazendo, O que não é permitido no sábado, Ele respondeu, Vocês não leram, O que fez Davi, Quando ele e seus companheiros, Estavam com fome? Ele entrou, Na casa de Deus, E juntamente com seus companheiros, Comeu os pães da presença, O que não lhes era permitido fazer, Mas apenas aos sacerdotes, Ou vocês não leram na lei, Que no sábado, Os sacerdotes no templo, Profanam esse dia, E contudo, Ficam sem culpa, Eu lhes digo, Que aqui está, O que é maior do que o templo, Se vocês soubessem, O que significam, Estas palavras, Desejo misericórdia, Não sacrifícios, Não teriam condenado inocentes, Pois o Filho do homem, É Senhor do sábado, A questão de sábado, É resolvida para os crentes, Pelo ensinamento do novo testamento, Confira o que disse Paulo, Escrevendo sua carta aos Colossenses, No capítulo 2, Versículos 16 e 17, Portanto, Não permitam que ninguém o julgue, Pelo que vocês comem, Ou bebem, Ou com relação a alguma festividade religiosa, Ou a celebração das luas novas, Ou dos dias de sábado, Estas coisas são sombras, Do que haveria de vir, A realidade, porém, Encontra-se em Cristo, A verdade, É que o sábado comemora, A obra da criação, Como está em Gênesis capítulo 2, Versículos de 1 a 3, Já o domingo, Comemora a obra da redenção, Como está em Mateus capítulo 28, Versículos de 1 ao 6, O sábado, Era sinal da aliança de Deus, Com o seu povo Israel, Como está em Êxodo capítulo 31, E o versículo 13, Já o domingo, Significa a comunhão entre a igreja, E o seu senhor ressurreto, Como está em Atos capítulo 20, E o versículo 7, A observação do sábado, Foi obrigatória com a pena de morte, Como está em Êxodo capítulo 31, E o versículo 14, A observação do domingo, Não é obrigatória, Mas é voluntária, O sábado, Era a parte essencial, Da dispensação da lei mosaica, O domingo, É representativo, Na dispensação da graça, É verdade, Que o imperador Constantino, Instituiu a lei de domingo, Em 321 a.C., Mas isto não muda o fato, Que os crentes, Desde os dias dos apóstolos, Já observavam o domingo, E a grande pergunta, Para nós cristãos é, Qual deve ser a nossa posição? Aquilo que Paulo falou em Romanos, Capítulo 14, Dos versos 2 ao 8, Que diz, Um crê que pode comer de tudo, Já outro cuja fé é fraca, Come apenas alimentos vegetais, Aquele que come de tudo, Não deve desprezar o que não come, E aquele que não come de tudo, Não deve condenar aquele que come, Pois Deus o aceitou, Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor, Que ele está de pé, Ou cai, E ficará de pé, Pois o senhor é capaz de o sustentar, Há quem considere um dia, Mais sagrado que o outro, Há quem considere iguais, Todos os dias, Cada um deve estar plenamente convicto, Em sua própria mente, Aquele que considera um dia, Como especial para o senhor, Assim o faz, Aquele que come carne, Come para o senhor, Pois dá graças a Deus, E aquele que se abstém, Para o senhor se abstém, E dá graças a Deus, Pois nenhum de vós vive apenas para si, E nenhum de nós morre apenas para si, Se vivemos, Vivemos para o senhor, Se morremos, Morremos para o senhor, Assim quer vivamos, Quer morramos, Pertencemos ao senhor, E aí, Gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal, Que tem muito mais vindo por aí, Clica no sininho de notificações, E claro, Deixe o teu joinha, E acima de tudo, Compartilhe muito esse conteúdo, Até a próxima pessoal! Pertencemos ao senhor,